A parte revista, me exposta nas bancas pra todos verem Se um dia à tarde, andando na roupa, me surpreende Quando numa banca, e o corpo louco, quem tá noção Foi esse nome, há tempos atrás, me pertenceu quando eu era feliz Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, que exposto estava ali Fui a sua verdade, conversa-se com a mim Com seu Deus e Padre, tirou ela de mim Capa de revista, me exposta nas bancas pra todos verem A primeira noite, ela de vergonha, a luz se apagou Hoje as luzes não mais intimidam O teu do lado, o seu corpo é mostrar Sem suga, é como o bravo, como ela mudou Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, que exposto estava ali Foi a sua verdade, conversa-se com a mãe Com seu Deus e Padre, tirou ela de mim Foi, foi, foi Foi, foi